Começando a coletiva de imprensa dessa quarta-feira, primeira pergunta, a pergunta do Marcelo Prestes da Rádio Universidade. Luiz, como tu recebeu essas oportunidades no gol do Pelotas nos últimos jogos e também como tu vê essa disputa com o Cetim pela titularidade? Encaro essa responsabilidade de assumir a titularidade com responsabilidade, sabendo o peso da camiseta do Pelotas. O Cetim é um cara de grande currículo, um cara que até me passou confiança na hora de assumir para jogar e a gente disputa ali com responsabilidade e com lealdade um com o outro. Ainda a pergunta é do Marcelo Prestes. Depois de três vitórias seguidas, veio uma derrota lá em Lagiado. Tu acredita que existe uma pressão não só pelo resultado, mas por um melhor desempenho do Pelotas? A gente veio fazendo bons jogos, conseguimos três vitórias consecutivas, agora em Lagiado acabamos sendo derrotados. A pressão tem pelo fato do peso da camiseta do Pelotas e cobrança, mas acreditamos que no domingo vamos fazer um grande do jogo. Pergunta do Caldeni Gomes da Rádio Pelotense. O Pelotas sofreu os dois gols em Lagiado por consequência de falhas individuais. No teu entender, o que necessita ser feito para que esses problemas não se repitam em jogos futuros? Nós temos um grupo fechado, as falhas quando acontecem os gols, a gente fala que a gente falha, falha todo mundo. Também quando a gente ganha, ganha todo mundo. A gente só precisa manter mais atenção todos para que não aconteçam mais. Ainda a pergunta do Caldeni Gomes. Tu é um jogador que tem no currículo uma rodagem importante por clubes do interior do estado. Em função dessa experiência, como é que tu avalia a atual edição da divisão de acesso? A divisão de acesso sempre foi feita com grandes disputas, grandes clubes. Esse ano ela está bem parelha, assim como o nosso grupo, como o outro. E estamos encarando com muita responsabilidade. Pergunta do Paulo Martins da Rádio Tupansi. Luiz, fugindo um pouco das perguntas tradicionais para um goleiro, te pergunto. Na conversa entre vocês, acompanhando os jogos e a tabela, quais as equipes inspiram o maior cuidado e podem chegar a causar algum desconforto para o Pelotas? A gente encara todas as equipes iguais, sempre levando tudo a sério. Acredito que a equipe que terá que ser cuidada será o Pelotas, pelo fato da força do nosso grupo. Ainda a pergunta é do Paulo Martins. Falando um pouco ainda dessa sua rodagem pelo interior do estado, de tantos preparadores que tu acompanhaste, teve algum que te chamou mais atenção pelo trabalho diferenciado? E se tem algum goleiro em específico que tu te espelhe? Sobre os treinadores de goleiros, todos que eu trabalhei foram sempre me trataram super bem, tivemos grandes trabalhos em todos os clubes que passei. Há um que eu ainda converso até hoje, que é o Lully Bolfoni, que está sempre me acompanhando. Passar também a situação do John, que a gente não havia trabalhado junto, mas quando foi na hora de eu assumir, me passou muita segurança e confiança para que eu pudesse assumir. Pergunta do Tales Machado, da Rádio Brapel e Rádio Princesa FM. Luiz, como tu tem visto o Pelotas até aqui na divisão de acesso, e o que pode ser melhorado nesse momento final da primeira fase? A gente vem fazendo uma grande competição, grandes jogos. A gente vem focado naquilo que é o objetivo da classificação. Agora, na segunda posição, a gente está almejando a primeira, chegar na primeira posição. Mas creio que a gente tem muito a melhorar ainda, vamos melhorar ainda até o final da fase classificatória. Para finalizar ainda a pergunta do Tales, tu és um goleiro bastante comunicativo com o restante da equipe e que sempre está conversando e passando orientações aos colegas. Como tu acredita que isso possa ajudar ali no momento do jogo para a execução de ajustes na equipe durante as partidas? Eu vejo a parte da comunicação muito importante, pelo fato de que a gente estar se comunicando dentro de campo facilita muito na hora de marcar, tanto na hora de ajudar os companheiros a passar a bola. Então acredito que a parte da comunicação é uma parte fundamental durante o jogo.